Muito boa noite moteleiros e moteleiras do Brasil, hoje é terça-feira, dia da nossa live semanal, sejam muito bem-vindos, hoje vamos conversar sobre automação de motel e teremos um convidado especial para falar sobre automação, ele é o CTO da unidade 3 da rede Lube de Motéis e gerente da unidade 3, ele é um cara expert em automação e vamos conversar sobre alguns pontos da motelaria que eu acho importante para você moteleiro que quer investir em automação e não sabe por onde começar, ou seja, a motelaria precisa ser mais autônoma, o gestor precisa ficar mais à frente das decisões e não ficar mais tão preocupado com os processos do motel. Então moteleiro, é muito importante que você consiga entender o quanto a automação no teu motel vai agregar resultado ao teu negócio, desde uma automação mais simples até uma mais completa, vai muito do perfil do teu motel, beleza? Então hoje nós vamos falar por que você deve investir no teu motel no quesito de automação, ok? Vamos aguardar o pessoal entrar aí, até o Instagram avisar todo mundo que a gente está ao vivo, se essa live, esse conteúdo você achar interessante, clica aqui no aviãozinho, notifica todo mundo aí, que os teus amigos moteleiros, se o nosso bate-papo estiver legal, clica aqui no coraçãozinho e dispara para todo mundo. E se tiver perguntas pessoal, perguntas serão muito bem-vindas, pode clicar aqui no ponto de enrogação e fazer a sua pergunta sobre automação de motel, beleza? O pessoal aí já está entrando na live, o Sidney, nosso convidado especial, já chegou também e nós vamos chamar ele para conversar um pouquinho sobre alguns pontos relevantes da unidade Fluve de Motel, certo? Onde eles cuidam muito do atendimento, certo? Também por que eles chamam cada suíte de palco, ou seja, por que cada suíte vai ser, tem que ser um show, não é verdade? Então eu vou chamar o Sidney aqui para vocês conhecerem ele e ele vai fazer todo o nosso andar, o nosso bate-papo, beleza? Chamando o Sidney aí, nosso... Seja muito bem-vindo, Diego, pessoal do Cancun Motel, seja muito bem-vindo. Vamos conversar hoje sobre automação, um papo bem bacana, bem descontraído. Olá, Sidney! Boa noite, tudo bem? Primeiramente, quero te agradecer aí, Sidney, pelo seu tempo. Você é um cara aí bastante envolvido com todos os afazeres do motel, com todas as... a operação, ou seja, teu processo é cuidar que tudo ande corretamente, mas você tem umas peculiaridades que você não precisa se preocupar com o motel. Mas gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, o pessoal quer te conhecer, Sidney. Conta para nós aí o que você faz e como você começou a tua história aí na Rede Lube. Boa noite, boa noite, Roberto. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Então, comecei com o Eduardo há seis anos atrás, trabalhei para o Lube, mas eu conheço o Eduardo há dez anos já. Antes de ser o gerente da rede dele, eu trabalhava aqui na empresa de elétrica, então montei toda a unidade de Blumenau, eu trabalhava em joint building e recebi o convite dele para trabalhar com ele. Ele começou a trabalhar muito com automação, né? e como eu entendi a de elétrica, ele achou que precisava de alguém nessa linha e não fico desenvolvendo e trabalhando cada vez mais como gestor mesmo. Certo. E hoje, em relação aos cuidados que você tem em cada unidade, isso você leva muito a sério dentro da Rede Lube, ou seja, você tem um padrão. Como vocês conseguem gerir todo esse processo devido ao número de suítes que vocês têm e até mesmo de unidades? Uma das coisas indispensáveis para gerir isso tudo é a automação, né? Tem ela, não varia, né? Sabe que eu uso muito ela. E as equipes também são muito bem formadas, né? A gente acredita numa cultura de trabalho e não em treinamento, né? Só treinamento. Então não adianta, a gente não acredita que não adianta só treinar as pessoas, elas têm que inserir uma cultura nelas. E com isso as pessoas trabalham meio no automático, né? Então elas que sabem como agir. Claro que a gente dá um norte para elas, mas a ideia é criar uma cultura nas unidades para que as pessoas saibam como agir quando vem uma coisa até que elas não consigam conversar com a gente, né? Então tem uma coisa, ah, precisa resolver conforme a cultura que eles têm, já sabem como agir, né? Mesmo não sabendo o que fazer. Bacana. E como é que vocês fazem esse processo de introdução dessa cultura entre a equipe de vocês? Como é que é? Dois, três anos atrás a gente começou a acreditar, até a gente, não sei se para quem não conhece o livro da Disney, né? Tem o Jeito de Encantar Clientes, não sei se tu tem ele aí. É, esse é um dos guias. A Disney com certeza é referência mundial em entretenimento, né? Não existe nada maior do que a Disney nessa linha de entretenimento. Então, nada melhor do que pegar referência com o maior do mundo, né? Com certeza. E no livro fala muito disso, né? Não só o livro, mas os treinamentos, as palestras, tá? Que não interessa, não é certo só treinar, né? Certo? É a pessoa criar uma cultura, tá? Para saber como agir. Daí a gente começou por ali. E daí a gente foi criando o Show Louvre, né? Que é o jeito que a gente chama a nossa cultura. E ali foi desenvolvendo, né? A pessoa no primeiro dia já começa a conhecer o Show Louvre, já conhece a história do motel. Bacana, bacana. Não, então o conceito nessa parte que vocês tenham cuidado é colocar o jeito Disney de encantar. É a preocupação que vocês têm tanto com a sua equipe interna, mas voltando ela no conceito de que o Show é para o cliente. É isso então, Cid? É isso, sim. É, no Show Louvre a gente tem uma imagem, né? Tem um mágico, é uma das coisas da Disney, né? Que eles falam que mágica, na verdade, o que que é? É treinamento, né? O mágico, ele não faz, não tem superpoderes. Ele treina, 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 treina e no fim ele faz aquilo com uma facilidade que parece mágica. Essa é a nossa ideia, entendeu? Elas recebem um treinamento tão grande que para quem chega, acha assim, no primeiro dia, que é um pouco assustador até assim. É tudo muito cobrado nos detalhes, cada detalhezinho, se a balinha está reta, tudo, tudo é muito detalhista. Na nossa rede, conhece, né? Já visitou. E a gente explica que é isso, né? Que não é mágica, não é difícil, é treinamento. Com treinamento, tudo acontece. Parece mágica, mas é treinamento. A mágica é para o cliente, então é voltado nesse conceito. É trazer o encantamento, os cuidados, o jeito de cantar dentro de cada apresentação de suíte para o cliente de vocês. Isso tudo é treinamento. É o treinamento que vocês levam a sério da equipe, é trazer a equipe para o lado de vocês. Eu sei que vocês têm, agora para contar um pouquinho mais da história do Lume, vocês têm um café com a equipe de vocês, né? E isso, vocês levam isso muito a sério. Conta por que vocês fazem esse café com a equipe de vocês. Primeiro, porque é necessário que cada colaborador, a gente não chama colaborador, a gente chama elenco, né? Como é um show, tem um elenco por trás dos bastidores. Então, o nosso elenco, para ter o senso de dono, ele precisa saber dos números, ele precisa saber dos resultados. Tem como sentir dono se tu não sabe como é que a coisa está andando, né? Então, o passo principal é esse, né? No café. Fazer com que cada participante do elenco sinta-se como se o Lume fosse deles. Eles entendem que para o show funcionar, precisa deles. E com isso a gente apresenta os números e mostra-se como é que estão as locações, etc. Vários números para eles saberem, né? Como é que está o andamento do show, para saber como eles tomam as atitudes também, né? Bacana. E como é que é o feedback da equipe de vocês quando eles começam a entender que eles fazem parte de um show? Eles fazem parte de um elenco com o brilho final para o cliente. Como é que é esse feedback que vocês têm da equipe de vocês? Uma das coisas que não adianta querer implantar essa cultura e querer que eles se sintam donos, se a primeira coisa se começa de dentro para fora, né? Então, o que tem que fazer? Primeiro, dar um ambiente de trabalho bom para eles. Então, você não vai nunca conseguir que um colaborador trabalhe o máximo e entenda e lute pela equipe se o ambiente dele é ruim, né? Faz sentido. Então, a gente começa com isso, assim. Começa melhorando o ambiente de trabalho. Como tu sabe, a gente pegou mais uma unidade agora em Caxias, né? Então, a gente nem está pensando nos palcos ainda. A ideia, primeiro, é o bastidor. O bastidor tem que estar bom para poder oferecer algo bom nos palcos. Então, é ali que começa essa parte. A gente tem a pesquisa de clima, de elenco, né? Então, todo dia elas pesquisam. Não é anual nem mensal. A gente tem isso de forma eletrônica, né? Então, todo dia elas votam. Elas batem o cartão ponto, no caso, né? E dizem para nós como é que foi o dia delas. Muito bom, bom, ruim, péssimo, ótimo. E mês a mês a gente traz, né? O gráfico mostrando para elas como é que está a pesquisa de elenco. Que bacana essa ideia, cara, de pesquisa de elenco, cara. Que legal. Show de bola, hein? Então, moteleiros, olha só que dica fenomenal que o Cid deu aí para vocês poderem qualificar o ambiente de trabalho de vocês. Para saber se o ambiente está fluindo, se o ambiente está legal, se elas estão gostando. Ou se elas têm até uma sugestão para melhorar ainda mais o ambiente de trabalho. Isso é muito importante, esse feedback. Então, moteleiros, anotem essa dica que eu achei fenomenal da noite do nosso bate-papo com o Cid. Você falou, né? Se tem alguma sugestão, ao lado da pesquisa de elenco, a gente tem uma caixa de sugestão com bloquinho, caneta. Então, a ideia também é que elas coloquem sugestões, né? Se está bom, se está ruim. Se eu botei ali que está ruim o meu dia, pô, bacana. Por quê? Então, me falem, né? Me dê sugestões. A gente já usou várias coisas que elas colocam ali. Eu sempre deixo muito claro, né? Quando tu coloca uma caixa de sugestão, tu tem que deixar muito claro que não é tudo que tu vai fazer, né? São analisados, né? Todas as sugestões são analisadas, lógico. Mas muita coisa já foi feita e ajudou muita gente, né? Eles têm a melhor visão, né? Os funcionários têm a melhor visão. Com certeza, são eles que estão no dia a dia, são, vamos colocar assim, são teus soldados de frente. Você está atrás, dizendo, ó galera, vamos atacar assim, assim, assado. Mas são teus soldados lá, executando a operação, cuidando dos apartamentos. E é eles que estão na linha de frente, não é verdade, Cid? E me diz uma coisa, que tipo de sugestão que a Cintia, que hoje, eu sei que são várias, mas que chamou a tua atenção, que foi implantado aí na unidade de vocês? Uma só, não precisa muita não, uma só. Sei lá, desde para elas, né? Desde balança no camarim, para elas saberem o peso, que é uma coisa, mas nos palcos também, de botar várias coisas no palco que elas ofereceram para a gente colocar, botar esse produto sex shop, eles acham que sai mais, os clientes pedem, bebida, coloca cerveja sem álcool, eles estão pedindo, coloca cerveja sem álcool para vender, porque é uma tendência, às vezes a pessoa está dirigindo e não quer beber cerveja com álcool, tá? Um monte assim, de cabeça, eu não dissei, mas tem bastante sugestão. Mas bacana, mas que bom que o bom disso tudo é que eles entendem que vocês escutam eles, e coloquem em prática todas as ações, ou em parte, ou na sua totalidade, as sugestões que eles dão para o ambiente de trabalho. É muito importante escutar o seu colaborador, e é isso que também eu venho falando há muito tempo nas minhas lives, né, Cid? Eu sei que você acompanha as nossas lives aqui, e eu tenho falado muitas vezes, escutem o seu colaborador, levem as informações para eles, eles estão no dia a dia do trabalho, eles entendem as dificuldades da operação, e o trabalho seu, como gestor, é facilitar o trabalho da sua equipe. É isso que vocês levam muito a sério aí na Rede Lube, né, Cid? Sim. Uma das coisas, né, não adianta deixar bem claro, não adianta tu fazer uma pesquisa de clima de elenco, botar uma caixa de sugestão e não dar o feedback para eles, né? Não adianta, eles botam uma sugestão, tu olha e diz, não vou, e não fala nada, perdeu o elenco, né? Então, mesmo que seja a coisa mais insignificante ou a mais significante, se o clima piorar na pesquisa, tu tem que ter atitude rápida para reverter isso, e se o clima está bom, tu tem que bater na tecla de que é isso que tu quer, e que está legal, e falar para todo mundo que é isso mesmo, que está legal, porque não adianta, né, tu criar meios, igual tu falou, ah, legal a dica de criar, não adianta criar e não usar, não passar por daí. Não, é importante, tem que estar essa comunicação, ou seja, ele tem que saber o que vocês estão fazendo, ou se vocês não fizeram, por que que vocês não fizeram, ou jogaram para uma outra agenda, ou vão reanalisar isso no momento mais oportuno. Bacana, show de bola. E comenta um pouquinho mais sobre o cuidado que vocês têm com o atendimento. Você criou uma pesquisa aí, que você faz em alguns motéis no Brasil, com a sua equipe. Comenta mais essa dica aí que você criou aí para a tua equipe de atendimento, Cid. Eu, se tu perguntar para 10 recepcionistas que trabalham comigo, as 10 vão dizer que eu sou exigente ao máximo, e é isso mesmo, meu perfil sou assim, eu acho que a melhor pessoa para me transmitir as coisas é a recepção, ela tem contato direto com o convidado, ninguém mais tem, só ela, só a recepção tem. Então, ali que eu bato, assim, a tecla demais, assim, claro que as camareiras fazem o atendimento mudo, né, que é onde o cliente não vê, que tem que estar limpo, o rapaz da manutenção, o júnior, faz esse atendimento mudo, mas o contato direto com o convidado, só a recepcionista tem. Então, eu sou exigente mesmo, cobro mesmo um bom atendimento, todo mundo sabe isso, assim. E a gente vai criando umas regrinhas de atendimento, né. Então, igual tu falou, né, de 15 em 15 dias elas têm que me passar um relatório, né, eu mando para elas 4 motéis, né, tipo, mando 4 de Curitiba, vou lá no Google, mando 4 de São Paulo, é porque são 4 turnos de recepcionista, por isso, né, são 4 recepcionistas. Então, seleciono 4 motéis, mando para elas, e elas têm que entrar em contato e pesquisar. Tudo que um cliente pesquisa, elas têm que pesquisar nesse motel e daí me passar o que tem de ponto positivo nesse atendimento, o que tem de ponto negativo, o que tem de inovador, o que tem de decepcionante, etc. Então, é um jeito de elas se sentir, né, no lugar do convidado. É um chavão, todo mundo fala, né, mas a pessoa vai lá comprar um travesseiro, o vendedor vende um travesseiro. O cara que está comprando compra uma noite de sono, não é um travesseiro. Então, nada melhor do que elas se colocar no lugar para saber como agir, né. Então, mas tem que cuidar, né, tem que... Porque às vezes pega uns atendimentos ruins e elas podem dizer, nossa, olha como o nosso é bom. Daí tem que saber interpretar isso para elas e dizer, bom, legal, é isso aí, o nosso é bom e o que a gente pode melhorar. Sempre assim, o que a gente pode melhorar, o que pode melhorar. Nunca achar que está estagnado, que está tudo certo. E é um jeito bom, eu acredito nessa. O jeito mais fácil de treinar alguém é fazer a pessoa se colocar no lugar da outra pessoa. Bacana, legal. Então, essa pesquisa que você pede para a sua equipe fazer é para analisar e também trazer pontos negativos. E, óbvio, pontos positivos que outros motéis atuam, que vocês podem introduzir dentro, adotar dentro do atendimento que o elenco faz ao convidado, é isso? É isso mesmo. Bacana. Agora nós, falando sobre o palco, colocamos um pouco mais da realidade da Rede Lume de Motéis, nossa parceira de longa data e é um motel que eu estimo tanto aí, dou vários exemplos de utilidades que vocês fazem. Eu levo isso para muitas lives minhas que eu atuo. Você sabe muito bem disso, né, Cid? Mas o ponto do nosso bate-papo hoje, que nós vamos começar, é por que o motel, a Rede Lume de Motéis, começou a investir em automação. Qual foi o objetivo principal de investir em automação? Primeiro porque antes a gente tinha um outro perfil, né, totalmente diferente. Antes da Rede Lume existia a Rede Farras de motel, né. Então, motel econômico, sem nada, sem frigobar, uma suíte simples, sem hidromassagem, uma suíte de 16 metros quadrados. E era um outro perfil do motel, giro, né. Era focado em giro e preço. E isso foi piorando, os números foram piorando, piorando. Isso tudo eu sei do que o Eduardo me fala, né. Eu não trabalhava nessa época ainda com ele. Mas hoje eu pego os relatórios e vejo os antigos e vi que realmente é isso. Então, motel nada mais é do que resultado, né. Tem que dar resultado, senão isso aqui não é uma ONG, né. Sempre falo. Então, o que a gente tinha que fazer? Tinha que mudar o perfil, mudar o jeito de trabalhar. Pegar outro público. Também não largar esse público. É o que eu falo pra ti, né. A gente até conversou aí ontem, hoje, sei lá. Existe mercado pra todos os públicos. Eu não acredito que o motel tem que ser só de um jeito e atender só um público. Não existe mercado pra vários públicos. E a gente tinha uma fatia do bolo que a gente não pegava, né. Uma fatia bem grande que a gente não pegava. Daí a gente mudou e com isso, sem automação, sem controle, sem sofisticação, tecnologia, tu não consegue oferecer isso, né. Então, essa foi a ideia inicial. Vamos mudar o perfil, a gente precisa automatizar os palcos, porque senão não vai funcionar. A gente não vai atender. Já é o lança de um portão eletrônico, né, que a gente nem trabalhava com portão eletrônico. Então, se tu quer ser um motel premium, um motel de alto padrão, não dá pro cliente descer do carro e puxar a cordinha do portão. Exatamente. Então, você tem que começar a usar das pequenas tecnologias que a gente tem à nossa mão pra poder estar colocando num motel pra melhorar a usabilidade do convidado, né. Vamos tratar o cliente como convidado hoje. Então, eu gostei dessa palavra. Achei bacana. Então, assim, o primeiro ponto de investir em automação é porque vocês tiveram a virada de chave de querer mudar o perfil do motel e buscar uma nova fatia do mercado. Beleza? É isso aí. É isso. Maravilha. E hoje, qual é o nível de automação que você tem implantado nas redes de lúmer de motéis? Total. Total. Então, conta pra nós o que tem. O teu sistema é o maior, assim. É o maior. É o maior. Mas vamos lá. Eu não me lembro de nada que não tenha. E o que não tem, tô pedindo. É isso aí. Mas vamos lá. Em relação ao que você tem, conta pra galera, pro pessoal, o que você tem de automação no motel, pra galera entender, pros motéis entenderem que tipo de nível de automação você tem. E eu vou complementando aí, se faltar alguma coisa. Tá. Vou dar entradas, palco, até saída. Isso aí. Manda bala. Tote na entrada, tela de autoatendimento, já na entrada. Som na entrada. Então, o cliente, só uma dicasinha aí, rápida, igual tu fala, uma dica. O jeito de eles, de encantar, ele fala isso, né? Que é mais fácil. Deixa eu ver como é que eu posso explicar. É mais fácil eu atingir um cliente, de impressionar um convidado, se eu fizer algo onde ele não espera. Se tu vai num motel, tu não espera que tenha um som ambiente na entrada do motel. Uma cama boa, o quarto limpo, é lógico, tu espera isso. Daí, quando eu vou lá e coloco um som na entrada, tu já, opa, ó, tem até som aqui. Tu já atingiu ele de um jeito que ele não espera. Nas pequenas coisas, às vezes tu consegue atingir o cliente dessa maneira, né? Então, lá, já começa por ali, uma das coisas. Então, que a gente, só puxando o gancho do jeito Disney, né? Bacana, bacana. Então, touch na entrada, som, daí a automação abre o portão automático, fecha o portão automático, já entra da entrada no palco, né? No sistema, continua, abre o portão da garagem, já coloca som na garagem, som no palco, escolhe o canal, liga as luzes pra montar um cenário que a gente quer. É isso aí, tá aí na saída, touch na saída também, atendimento todo pelo touch, cartão, dinheiro, tudo fora, não precisa pegar cartão, não precisa nada, tem o TEF lá fora, vocês sabem que isso tem, acho que a melhor coisa que a gente fez até hoje, foi o touch da saída, claro que o resto é legal, mas isso foi bom. E daí, daí tem as automações internas, né? Impressora, copa, cozinha, lança-pedido, tem os visor, os pager, onde as camareiras sabem se direcionar, liberação de suíte. Bacana, bom ponto é, bastante coisa. Fazer um parênteses aqui, a rede de motéis atua com o nosso maior nível de automação, que é o nosso nível Enterprise, né? A gente chama, vamos usar aquela, o topo estelar, aquela nave surpreendente, é Enterprise. Então é o total, eles têm tudo e mais um pouco e nos consomem mais um pouco ainda, pedindo ainda mais coisas. Então a gente tem uma parceria muito legal aí com a equipe do Lubmotel, com o Eduardo, com o Cid, em buscar novas tendências da motelaria, novas tecnologias, e a gente vai estar trazendo muita coisa para o ano que vem, né Cid? Só fazendo um spoilerzinho aí para a galera se sentir coçada para o ano que vem, né? Então assim... Estou cobrando. Beleza. E o nível, e a segurança que você tem no seu motel com automação? Que tipo de segurança esse tipo de automação gera para o motel? Praude zero, né? Pós-fis é mágico que eu não conheço, assim, mas é muito difícil. Outra coisa, né? Mesma coisa que eu falei da pesquisa de clima de elenco, não adianta você ter isso e não usar. A fraude continua, não adianta. Se não usar, não adianta. O sistema te dá todo o suporte para te auditorar tudo, né? Mas tu tem que olhar também. Mas então ele tem corte de energia dos palcos, né? Então não dá para fazer uma locação sem que a gente saiba, né? De maneira que tem que botar o chaveiro lá na porta para energizar o quarto. Então isso já gera auditoria, a gente já sabe porquê. O sistema em seis anos nunca travou. Posso dizer que isso é uma segurança que a gente tem, que não incomoda. É muito bom, assim, né? Essa parte de... O sistema de fidelidade também, né? Que evoluiu muito também, passa muita segurança, não tem fraude, não tem nada. Acho que é isso, assim. Não sei se eu te respondi. Bacana. Respondeu sim, com certeza. Então, em tese... Em tese, não. Na verdade, a automação colocada na rede de lúdia motel, ela te ajuda para controlar toda a operação do negócio. Ou seja, você não fica preocupado com a operação. Você fica preocupado é com a gestão, a fiscalização dos procedimentos. E isso ganha muito tempo do teu trabalho, não é verdade, Cid? Muito, né? Tanto é que, tu sabe, não trabalho só em Blumenau, né? Então, eu cuido um pouco das inovações, das obras, toda essa parte. Eu que controlo um pouco junto com o Eduardo, auxilio ele, lógico. Em Joinville, em Caxias. Então, sem isso, não daria para mim sair de Blumenau, né? Não tem como. Então, eu não fico, né? Eu não acompanho em cima. Quem trabalha comigo sabe. No sistema, né? Olho no sistema o que aconteceu, o que não aconteceu. Se tem algum problema, nunca converso com ninguém antes de olhar o sistema. Então, primeiro eu vou ver se a porta foi aberta, se foi colocado chaveiro, se... Tudo para depois que eu tirar todos os temas com o sistema, daí eu vou conversar o que aconteceu. Então, sem o sistema não dá, né? Porque eu estou lá em Caxias. Domingo eu vou para lá. Lá em Caxias. Como é que de lá eu vou resolver um problema aqui? Só com o sistema. Senão, não tem como eu saber o que aconteceu, o que não aconteceu, né? Às vezes eu fico uma semana fora. Entendi. Então, o sistema, ele te auxilia para a tomada de decisão das duas ações. Você comentou comigo que vocês mudaram o perfil de cobrança, as tabelas de preço, baseadas no sistema, nos relatórios do sistema. Como é que foi essa percepção que vocês tiveram para a tomada de decisão aí, nessa mudança de tarifado? Eu, Eduardo, a gente senta em cima do sistema, assim, e não larga, né? A gente pega relatórios, tipo, a gente senta aqui na mesa de reunião e passa um dia, claro que não todo mês, não três, três meses, mas a gente, de seis, seis meses, um ano, a gente senta e diz, ó, vamos ver como é que está as coisas. A gente passa dias ali analisando todos os números. A hora que o cliente entra, a hora que o cliente sai, o tempo, o convidado fica, tudo. Tudo que existe a gente tenta avaliar. E em cima disso que a gente vai mudando o preço, né? Então, lá atrás, lembra que eu te falei, até de período de uma hora, ah, não vale a pena, uma hora, tem que ser duas, não. Tem que ser, não tem caso, né? Tem motel, tanto é, eu sempre falo isso, eu falei hoje para ti até isso. Não existe receita de motel, esquece, não vai ter receita de motel pronto, faz assim que vai dar certo, não. Até que em Blumenau é um jeito, Joinville é outro e Caxias é outro. Não é, para que que serve o sistema? Para te analisar como agir em cima daquele motel, né? Não adianta eu pegar o Blumenau e não olho os números de Joinville e sigo com a mesma estratégia de Blumenau. Vai errar, vai errar com certeza. Pega o Joinville e sigo em Caxias, vai errar também com certeza. É diferente, tem que pegar os números dos motéis e sentar em cima deles e analisar tudo, 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 tudo para saber. Então, é nisso que a gente forma, né? Bacana. Então, é ter um sistema especialista, obviamente, focado em motel e ter uma automação que te dê garantia da operação. Tendo isso, você não tem fraude, vai te ajudar no processo e vai te garantir todas as informações de segurança para análise e tomada de decisão. É isso aí, então? É isso. Bacana, bacana, bacana. E em relação a pontos que são analisados para a implantação da automação no motel, que pontos que você acharia que vocês acabaram de assumir uma unidade em Caxias do Sul, né? Hoje, para atuar lá, vocês chegaram lá, não tinha nada de automação lá, um sistema totalmente arcaico, feito no tempo de antigamente, vamos colocar assim, né? MS-DOS. Exatamente, foi bem complicado. Primeira coisa que vocês fizeram lá foi o quê? Para começar a trabalhar no motel. Qual foi a primeira coisa que vocês fizeram? A gente assumiu o motel dia 1º. Dia 31 de tarde, já estava mudando o sistema. Lembra que eu te liguei e eu digo, eu tenho que mudar isso aqui. Mas antes disso, assim, quando eu tive acesso ao motel, né? Eu e o Eduardo tivemos acesso ao motel e a números do motel. Lembra que eu te falei que eu fiquei um dia com papel e caneta tentando descobrir os números daquele motel? Que era uma impressora que ficava guspindo, eu e o Eduardo sempre brincando lá, né? A impressora ficava jogando papel e dá-lhe nós pegar o papel todo e transformar tudo aquilo numa planilha para ter ideia de como era aquele motel, né? Porque a gente não tinha nem ideia de como ele funcionava. A gente montou um plano em cima daqueles números ali e ali deixou muito claro, já era claro para a gente, mas deixou ainda mais claro que sem sistema é impossível se trabalhar. Não sei como é que se trabalha, não sei como alguém trabalha sem sistema. Porque não dá, a gente fez tudo no papel e ainda quando começou a rodar estava errado. Porque não... Falta informação, né? Falta. Pois eu falei para ti, né? Eu tenho que esperar três meses aquele motel rodar para eu entender ele. Entendi. Não dá, né? Tem que entender o processo, fazer a coisa acontecer, deixar o software analisar... Não analisar, alimentar números para você depois extrair toda a análise de gestão para você tomar alguma ação mais assertiva. Mas lá vocês vão começar a colocar alguma coisa de automação. E por onde vocês começam a analisar que é de suma importância começar com a automação? Na tua visão, aonde deve começar isso? A recepção tem que ter entrada e saída automatizada. Não dá, hoje em dia, ainda para uma recepcionista ficar apertando um botão para abrir o portão, fecha o portão, fecha o incêndio de carro, não fecha, cuida, esquece aberto. Então, primeira coisa, portão. E outra coisa, evita fraude também, né? Cada abertura de portão, ele me gera auditoria. Então, até mais importante do que energia no palco é portão de entrada e saída. Se eles entrarem alguém sem fizer uma alocação, eu vou saber por que entrou alguém. Começa dali, portão de entrada e saída é primordial. Bacana. Então, você analisando para onde vocês vão começar nessa nova unidade, é controlar os portões de entrada no motel. Isso. Agora, só vou fazer o parê. Será que dá para automatizar aqueles motores lá? Não, né? A gente já está comprando. Aqueles lá, está louco, né? Eu olhei com correntão. Parecia um trem passando, né? Era muito engraçado. Eu estive lá conhecendo a unidade. E, olha, eu vi que é uma unidade que tem potencial, porém, é um trabalho que vai ser de longo prazo, né, Sidi? Vai ser um novo desafio. Eu vejo que era um novo desafio que vocês estavam buscando aí para atender a nova motelaria, entendeu? Já estavam com três unidades muito bem redondas, muito bem organizadas. E vocês estavam buscando um desafio. E é o que vocês encontraram, esse desafio de público, de perfil, de motel e de estruturação. É isso? É isso, sim. Eu e o Eduardo, como tu sabe, a gente é viciado nessas coisas. Fazer motel, inovar. Até o motel que está indo bem, a gente desmancha, começa tudo de novo e está inovando. Tem que estar inovando, inovando. O entretenimento tem que estar inovando sempre, sempre, sempre. O planejamento sempre tem inovação, todo ano. Desde que tu conhece a gente, todo ano existe suíte nova, existe inovação. Sempre, sempre. Não é uma suíte, é um equipamento. Sempre tem. E claro, como a gente é viciado, a gente achou o lugar perfeito. Exatamente. Eu vejo muito do livro, né? O jeito diz de encantar. Sempre tem que ter uma novidade, algo que atraia e que faça com o cliente. Volte a usufruir do motel, porque senão daqui a pouco ele enjoa do motel. Ele enjoa. E você tem que continuar atraindo ele toda vez para ele conhecer algo novo, para despertar o desejo do convidado a vir conhecer novamente um novo show do palco, né? Sim. E essas inovações também não são feitas por acaso. A gente pega números, analisa com o sistema e daí vê onde agir, né? Porque não adianta inovar onde está legal. Tem que saber onde inovar e só um sistema para te dar isso também. É verdade, é verdade. Você comentou comigo lá que em relação a uma hora do motel de vocês, ela não era lucrativa. Não, ela é atrativa. Ela atrai o cliente, mas o número de pessoas que ficam uma hora é muito menor comparado. 12%, 15% comparado ao número de pessoas que ficam mais horas no motel. Ou seja, uma hora é só aquela atraçãozinha do cliente vir para o motel. Não quer dizer que ele vai ficar uma hora. O Vinícius falou isso ontem, né? O Vinícius falou isso ontem na live. Ah, que o cliente não dá bola para a duração, para o período. É preço. Então, você pode botar o preço de uma hora para competir, no caso, né? Para ter margem para brigar com os concorrentes. Mas a minha duas horas é mais cara do do menado. Sim. O cliente vem pela uma hora, pelo preço. Mas chega e acaba ficando mais tempo. E aí, aumenta muito mais o faturamento, o ticket médio e outros números de receita do motel, né? É, sim. Não podemos entregar muito ouro. Não, não. Vamos não. Fica tranquilo. Vamos lá. Você comentou ali sobre a parte do programa de fidelidade. Nós, foi desenvolvido um programa de fidelidade em parceria com vocês, né? E hoje, em relação ao programa de fidelidade que foi implantado. Ele é um programa que funciona? Ele, alguma vez aconteceu uma fraude, um desvio, alguma coisa que você identificou no motel de vocês? Não. Fraude... Nunca aconteceu? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem, né? A não ser que um hacker entre ali. Não tem como, né? Porque o leitor fica do lado de fora. Teria que ter magia mesmo para você. E se ela digita os números ali, já gera auditoria. Então, é um leitor de código de barra. Não tem como ter fraude. Então, só para o pessoal entender. O programa de fidelidade que é colocado na nossa solução, ele é um leitor de código de barra com cartão que fica do lado externo. Ou seja, para o lado fora do motel. O cartão, ele fica lá na recepção bloqueado, né, Cid? Isso. Ele fica bloqueado. Então, ele fica bloqueado quando o cliente solicita o cartão de fidelidade. Aí, ele entrega ao cliente e é feito o desbloqueio. Mas só desbloqueia e se passa na leitora, né? Isso. É o convidado que faz o desbloqueio. Então, quando o cartão que é desbloqueado, teve que o convidado passar lá no leitora e ver. Então, não tem como desbloquear um cartão sem passar lá fora. Você não consegue fazer as duas ações ao mesmo tempo. Não teria como. Não. E aí, se você consegue saber também, no momento que houve o desbloqueio, se realmente estava associado a um movimento de suíte. Então, você tem tudo isso rastreado no sistema. E é isso que eu falo. A garantia da operação toda fica de responsabilidade de um software, de uma automação. O dono do motel, os gerentes, eles têm que estar fazendo o que o Cid faz. Buscando inovação. Buscando melhorar o processo da operação dele. Cuidando dos palcos. Cuidando do elenco. Para que o show seja sempre algo único e... Como é que eu vou usar a palavra? Algo único. Único e envolvente. Envolvente. Exatamente. É isso aí. Seja único e envolvente para o espectador. Para a pessoa, o cliente que vai usufruir do motel. Aquilo tem que ser algo que contagie. Então, pessoal. Você, gestor de motel, que está nos ouvindo aí. Proprietário de motel. Tem que pensar que automação e um software não é uma despesa do teu negócio. Ele é um aliado. Ele é um aliado. Ele é teu braço direito. Que vai continuar te ajudando a levantar números, análises, controlar a tua operação. Para que você não tenha fraude, desvios e outras dores de cabeça pelo andar da carruagem na gestão do motel. Né, Cid? É isso aí. Quer se fazer algum compromisso? Imagine ele como se fosse um funcionário teu. É um funcionário necessário. Precisa dele ali trabalhando para ti. Assim como precisa de uma camareira, de uma recepcionista. Tu precisa de um funcionário chamado sistema para anotar todos os números do que acontece no motel. Se tu encarar assim, é um funcionário que está trabalhando ali para ti e é um dos melhores. Porque ele não erra nunca. Ele não esquece nada. É o melhor que tem. É isso aí. Ele é o melhor que tem. Ele vai estar sempre no seu auge máximo para trazer o resultado final que seja condizente com o que o gestor ou o proprietário de motel espera, né? Agora, a pergunta que não quer calar se de autoatendimento de entrada de motel. É uma grande dúvida da motelaria. Ter ou não ter? Ter. Com certeza. Tá. E conta mais um pouquinho mais do autoatendimento de vocês. Por que ter o autoatendimento? Qual a facilidade que ele gera na gestão de vocês? Primeiro porque o nosso é personalizado, né? Então, ele tem a cara do Luv. Isso que eu gosto. A gente até viu outros autoatendimentos, mas existe padrão, né? E o nosso... Tipo assim, o cliente vem aqui, ele olha para o autoatendimento, ele já vê Luv. Ele não vê um sistema Infoback. Ele vê Luv. Porque tem a cara do Luv. Isso eu acho que é um dos grandes diferenciais. Poder fazer com o teu jeito. Tua letra, o slogan. Do teu jeito. E ali tu começa a vender mais, né? Porque o cliente vê foto, posiciona os botões do jeito que seja intuitivo, pelo local, a suíte que tu quer. Tu evita aquele... Comunicação com a recepcionista, né? É bom. Recepcionista, falei. Treine. Tenha um contato direto. Mas o quanto tu puder evitar esse contato é melhor. Porque daí tu começa a deixar mais padronizado o atendimento, né? Queira ou não queira, tu pode treinar. Quatro pessoas, muito bem treinadas. Mas a timbre de voz, humor, muda, né? Então, o cliente vem de tarde, é um jeito de ser atendido. Vem de noite, é outro. Vem de um dia, é outro. E se tu tem o touch ali, o teu padrão de atendimento fica muito bom, né? Isso é uma das grandes vantagens do autoatendimento. Padronizar e personalizar, eu acho. E agilizar o processo ali, porque recepcionista a gente trabalha com uma só, né? Com um hotel. A gente é uma na entrada e essa mesa da entrada cuida da saída. Então, eu tenho que ter ela bem mais disponível para saída do que para entrada. Na saída que vem, contato maior com o cliente, com o convidado. Bacana. E hoje, qual é a taxa em percentual que acontece a interação da recepcionista com o cliente? Ou seja, com a pessoa que está cheia no teu motel. No check-in? Isso, no check-in. Qual é a taxa de interação? Menos de 1%. Menos de 1%? Sim, recepcionista com... Não tem um número exato, porque não tem como eu ter essa pesquisa. Eu não anoto ela no papel, assim, mas... Sim. De experiência, na área, acho que menos de 1%. Na entrada, menos de 1%. Vamos colocar assim, então. Muito intuitivo, né? Sim. Muito intuitivo. Não precisa, né? Bacana, então. Quando tem... Quando é obrigado a ter. Quando tem uma reserva, daí é obrigado a ter contato. Porque daí tem um link lá, o botão de reserva. Ele clica, daí é obrigado a conversar, porque tem que saber o nome de quem é reserva, no caso e tal. Sim. Quando é uma vaga dupla, né? Então, a pessoa também clica lá e chama a recepcionista, que não sabe a suíte, né? O palco que tá. Então, é obrigado a ter essa interação. Mas pra escolher um palco, pra alocar um palco, dúvida por causa de valor, ou por causa de valor, é raríssimo. Bacana. Então, vamos lá. Reduz aí 98% do atendimento da entrada. O autoatendimento, ele supra todas essas necessidades que o cliente tem. E me diz uma coisa, o autoatendimento, por ser personalizado, ele aumenta o ticket médio do motel? Se bem usado, sim, né? Eu acho que depende como tu faz ele, né? Como é personalizado, tu tem que fazer ele, igual eu falei, intuitivo pra moldar pra onde que tu quer ter locação. Se tu moldar ele errado, tu sabe que o campo de visão do convidado, ele puxa, né? Sempre da esquerda pra direita, de cima pra baixo, as cores que tu usa. Então, é muito pensado nisso também, né? Se tu deixa uma suite mais apagada, sem contraste, em cores lá, tu sabe, a gente usa um exemplo, né? Nossa suite basic, ela é uma foto preta e branca. Sim. Por quê? Porque a gente não quer que chame atenção, a gente quer que ela fique ali quietinha mesmo. Nossa melhor suite tem bastante contraste, bastante luz. Trabalhar com o subconsciente, né? Então, tem que estudar um pouquinho isso, assim, também pra saber posicionar, né? Senão, pode ter o melhor sistema que tem, daí tu não sabe posicionar ele, ou o que tu quer, né? Às vezes tu quer locar, qual que tu quer locar? Às vezes eu quero locar essa mais, ela. Então, tem que imaginar isso. Tem que estar melhorando pro tempo. Sim, e hoje o autoatendimento, ele é rotativo, né? Ele pega a suite que tá mais tempo parada no motel, pra dar mais giro em todas as suítes do motel. Isso dá... Que benefícios pra suite isso aconteceu no motel? Criar essa rotatividade entre os palcos? Com certeza, redução de manutenção, custo de manutenção. Esse é o índice primeiro que tem. Porque quando é recepcionista, é igual eu falei, o subconsciente dela sempre escolhe um número, né? É meio automático, tu pode ir lá e dizer, ah, não, faz a rotatividade e tal. Mas é meio automático da pessoa, se ela gosta de um número, tu pode ver. Antes, trabalhava assim, tu pode ver que tinha suíte que tinha muito mais vocação do que outros. Então, e com isso gera manutenção, né? Só aquela suite usando, 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 a manutenção não se divide, né? Fica ali, ali, estraga bem mais. Então, a função das coisas, assim, e limpeza também, porque é a suite que usa mais. Daí até a questão de produto de limpeza, tudo com a rotatividade, tu consegue controlar melhor, né? Bacana, bacana, muito legal. Então, temos aí dois benefícios, né? A manutenção cai e também a satisfação do cliente na entrada, ou seja, no apartamento. Ele pega uma suite mais arejada, você distribui melhor os produtos de limpeza, você não agrede tanto a suite, porque ela vai ter o tempo de respirar, ela vai dar o giro completo, até ela ser alocada novamente. É isso, Cid? É isso aí. E nós comentamos aí também sobre o autoatendimento, você falou anteriormente, início da live, que o autoatendimento de saída foi um dos melhores, uma das melhores coisas a serem desenvolvidas, né? Então, conta pra nós aí um pouco mais do autoatendimento da saída do Luv Motel. Hoje, o melhor benefício foi a redução no tempo, né? Tu sabe que o convidado, quando ele chega ali aqui embaixo, a gente chama ali embaixo porque a nossa recepção é embaixo, tu conhece? Mas quando o convidado chega na recepção, ele quer sair dali o mais rápido possível, né? É sempre assim, é pressa, pressa no quarto, tranquilo, mas quando chega ali eles querem resolver pra ir embora o quanto antes. Todo mundo hoje é assim, né? Qualquer lugar, na hora de pagar, vamos, paga porque eu quero ir embora. E isso reduziu demais o tempo, né? Muito, muito, muito mesmo o tempo. Então, eu já te mandei vídeos, né? De um autoatendimento nosso, tu viu como é muito rápido. Então, é o tempo, sabe, que o convidado solicita a saída no palco e quando ele chega no checkout, já tá pronto, a conta dele fechada, com o status na tela, não interage com a recepcionista, faz tudo pela tela, todo o pagamento, opina, tem a pesquisa de satisfação, sem conversar, sem nada, assim. Então, em menos de um minuto ele sai com a conta fechada, com o pagamento feito e o portão tá sendo aberto. Então, só vou explicar um pouquinho mais. Então, quando o cliente solicita a saída da recepção, primeiramente, o cliente tá bloqueado no apartamento, ele não sai. É obrigatório ele pedir a autorização de saída. Quando a recepcionista autoriza a saída dele, a camareira é notificada pelo pêndio, que fica no ombro dela. Isso. Daí ela sai do apartamento que ela tá, não tem barulho, não tem nada, e se dirige ao visor do corredor. Lá no visor tem o número do apartamento e ela se dirige pra fazer a vistoria do apartamento. O cliente, nesse meio tempo, já está a caminho da saída, lá embaixo na recepção. Então, o tempo dele sair da garagem, chegar na saída, a conta dele tá pronta. Então, pela agilidade que o sistema e a automação gera, é muito rápido para o cliente. Ele nem percebe essa dinâmica que acontece dentro de toda uma estrutura do motel. E aí, ele chega na saída, ele vai começar o próprio autoatendimento. Ele começa a interação com o programa de fidelidade, né, se ele tem o cartão ou não, ele consegue resgatar ou acumular e ter agido com o programa de fidelidade automaticamente. Se ele não tem, tem já o aviso, ou seja, é personalizado, tem lá indicativo se ele quer fazer parte do programa de fidelidade. Após isso, ele vem o extrato na tela, que é dinâmico, é fácil, intuitivo. E aí, o cliente já pode escolher, embaixo, né, Cid, a forma de pagamento. Ele escolhendo a forma de pagamento, já tem os áudios totalmente intuitivos, que vão dizer para ele, se ele deposita o dinheiro na gaveta, né. Muitos moteleiros me perguntam, ah, Roberto, nessa forma que você tem, só aceita cartão, mas no meu motel é mais dinheiro. Não, ele pode escolher o dinheiro, mas só que no vídeo a gente demonstrou que é a operação do cartão, né. A gente tentou focar, mas se o cliente escolher o dinheiro, a receita também se empurra a gaveta, porque ela escutou a forma de pagamento, empurra a gaveta, faz o recebimento normalmente, né. Se for cartão, aí ele já vai instruir o cliente a introduzir o cartão no terminal ao lado e garante o quê, Cid? Essa parte de não enviar. Vocês foram muito criteriosos nessa parte do cartão. Não entregar mais o cartão dentro da gaveta, e sim o cartão não sai da visão do cliente. Por que esse cuidado? Isso era algo que me incomodava demais. Eu achava isso um absurdo, assim. Tipo, entrega o cartão, bota na gaveta, o cartão some, e de repente volta na máquina com o valor. Ainda mais nos tempos de hoje, né. Lógico que a gente não fazia nada com o cartão, mas eu, é aquilo que eu te falo. Eu não peço para os recepcionistas se colocarem no lugar do convidado. É o que eu fazia. Se fosse eu ali, eu ia achar muito estranho. Meu cartão sumir e de repente voltar, assim. Tem que estar vendo, né. Então isso me incomodava demais, me incomodava demais. Tanto é que eu fui pedindo pra ti, né, pra gente gerar isso. E... Só que foi seis meses, eu acho, luta, né, pra estef e conseguir fazer isso tudo. É, mas eu acho que é uma lógica, né. Uma das coisas que me incomodava muito era isso. O cartão sumir. De repente voltava, assim. Não dava credibilidade pra ação, né. Não passava credibilidade aquilo, assim, de sumir. E agora não, né. De fora é como qualquer tefe, né. É igual passar no supermercado, né. Fia ali não tem erro, né. Com o Covid mais ainda, né. Agora não tem contato de ninguém pegando teu cartão na mão, né. Tem até a possibilidade de aproximação. Aqui em Blumenau não tem. Em Caxias eu acho que a gente já botou. Mas é... Não precisa nem enfiar o cartão. Não aproxima. Tem tefe com aproximação. Bacana, então. Esse é o cuidado que a rede Lúbio de Motel tem com o cliente. E nós temos com o nosso nível de automação. Então, nós sempre buscamos, né. Cid, sempre conversando junto. Pra ter essa troca. Trazer o motelheiro pra desenvolvimento. Pra buscar a melhor solução em tecnologia. Pra que alcance os objetivos do convidado, né. Ou seja, a experiência dele seja bacana. E que traga os benefícios assertivos pro gestor do motel. Ou seja, que é o quesito que o Cid está falando. De não perder o cartão de vista. O terminal fica lá fora. O cliente coloca o cartão. A recepcionista faz a operação. Porque a interação, ela escuta o processo. E aí você não tem a comunicação com o cliente. Isso, Cid, reduzir em quanto a comunicação com o cliente na saída? 90%, sei lá, por aí. 90% reduzir. Não sei bem falar. É melhor do que eu, mas acho que os 90%. Porque não existe comunicação, né. Só se tiver um problema, sei lá. Alguma coisa que o convidado queira falar. Mas se não, não tem comunicação, né. Mas é. Só se tiver problema mesmo. Então, é muito difícil. E é muito intuitivo, né. A ideia que eu acho muito bacana do jeito que vocês fazem as coisas é isso. É intuitivo. A gente bota uma recepcionista a trabalhar em dois, três dias. Ela já sabe mexer no sistema todo. Que é muito fácil, né. Muito intuitivo. Tu tem que... Eu sempre falo pra quem tá treinando elas, assim. Larga. Deixa ela mexer que ela vai aprender. Porque é uma escolinha aquilo ali. Tu vai mexendo, vai aprendendo. Muito fácil. Bacana. E assim com o cliente também. E é isso que a gente quis passar também, né. Não adianta tu querer inovar e não funcionar. Não funciona. Porque tem que ser algo bem intuitivo pra eles usarem. Tu faz um negócio complicado que eles não usam. Daí tu só tem uma tecnologia que não te serve pra nada. Sim, exatamente. A avaliação. A avaliação, tu sabe que a grande maioria não avalia, né. Sim. Hoje a gente acha que tá com 19% em Blumenau de avaliação. Então, 19% dos convidados avaliação, né. Nossos índices são muito bons, ainda bem. Mas... 19% real, né, Roberto? Isso que é legal. Aquilo ali é real. Então, se o cara apertou ali, o convidado apertou, é... Realmente aconteceu aquilo ali. Antes nós tínhamos uma pesquisa de satisfação, mas tu tinha que interpretar. Podia apertar mais de uma vez. Agora não, né. Apertou ali, ó. Tô muito satisfeito. Ou quando tem um insatisfeito, que é o que a gente olha mais, né. Lógico. Então, tem um insatisfeito ali. Eu não acompanho, mas eu peço pra que os recepcionistas acompanhem muito isso. E se distoar, eu sou informado. Então, segue ali na casa. Nossa insatisfação é... 1, 1.5, né. De insatisfeito. Então, subiu disso, eu sou informado. Subiu o índice, daí eu vou ver. Daí eu consigo ver onde que tá a insatisfação. Daí eu consigo ver por categoria, por suite, por camareira, por recepcionista. Pra tentar descobrir o que que é. Então, essa semana que passou, ainda falei pra elas, pra elas usarem e abusarem das observações. Então, o cliente reclamou que o som não tava funcionando. Coloca na observação lá, vai lá em editar a ocupação, coloca que o cliente reclamou do som. Porque se ele apertar em insatisfeito lá, depois na minha pesquisa eu consigo ver que talvez ele apertou insatisfeito por causa daquela observação, entendeu, Roberto? Tem que saber usar também, né. Então, o sistema te dá muito recurso. Tem que cobrar e saber usar. Bacana, show de bola. Cid, quero te agradecer aí pelo nosso bate-papo. Foi muito legal aí contar a vivência de vocês usando uma automação. E por que que vocês investirem em automação. É isso que nós queríamos mostrar hoje pra motelaria. Nós estamos aqui pra vender nada. Estamos aqui pra mostrar os benefícios de uma automação e o quanto de resultado ela traz. E não sou eu falando. Eu sou o cara do comercial, o cara da venda. Aqui temos um gestor de motel, alguém que usa o sistema todos os dias, né. Muito mais do que eu, inclusive, usa todos os dias o sistema. E tá dizendo pra vocês qual é o resultado e os benefícios, né, Cid. Então, primeiramente, gostaria de te agradecer aí pela parceria, pelo seu tempo pra conversar com a gente aí. E gostaria que você deixasse uma mensagem final pra galera aí, que o Instagram já tá avisando aqui nos últimos minutinhos finais. Então, como o tema é automação, né, vou deixar algo visando isso daí. Obrigado, Roberto, pelo convite. Na hora que precisar, conta comigo, tu sabe. Estou sempre aqui à disposição. E a dica que tem, eu acho que é muito visado no que a gente viu no último mês aí. No último mês, as live tu e do Vinícius foram muito focadas em precificação, né. Preço. Como que eu vou fazer preço? E com certeza, sem uma automação, sem um sistema, nada do que vocês falaram tem como fazer. Sem ter os números, não adianta nada daqueles ensinamentos ali. Porque aquele ensinamento é o que eu falo sempre. Um hotel não tem receita. Tu não vai lá e faz assim que funciona. Tem que ter todos os números pra fazer uma análise, pra daí usar o que vocês falaram. Eu acho que é isso aí. Sem sistema, esquece aquelas lives, não vai servir pra nada. Exatamente. Tem que ter informação, tem que ter número. Mas não basta ter número, né, Cid. Tem que saber analisá-lo, né. Tem que saber analisá-lo. Então, essa é a parte mais importante. Bom, Cid, muito obrigado. Um forte abraço. Uma excelente semana pra você. Uma boa viagem lá pra Caxias. E saiba que você pode contar com a gente aí. Forte abraço. Uma excelente semana a todos aí, pessoal. Muito obrigado. E até a nossa próxima terça-feira aí, trazendo um conteúdo muito bacana. Lembrete final, a partir do mês de novembro, nossas lives serão às 8 horas da noite. Vamos dar um tempinho a mais pra galera chegar em casa e descansar. Então, será a partir das 8 horas da noite. Toda terça-feira, a partir das 20 horas. Beleza? Abraço a todos e excelente semana. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.